Bom dia, povo! Bom dia a você que está acompanhando agora o programa da Comunidade. Estamos começando mais essa edição ao vivo aqui pela TV em Tempo. São 10 horas e 51 minutos. A gente nunca entrou tão puntual no ar, né? É porque eu estava aqui desde cedo. O pessoal não coloca. Olha, gente! Isso já é o direito, já me chamando a atenção. Por que eu só começo no canto? Sabe quando a gente se sente confortável de um lado da câmera e não consegue mais apresentar do outro? É mais ou menos por aí. Aí ele está falando aqui, ó. Abre aqui. Abre aqui, Carlos. Abre aqui. Mostra o chão. Tem como mostrar aqui? Aí ele diz, por que você não começa no SBT? Ia ficar tão melhor. Tá aí, ó. Pronto. 10 e 52. Estou começando aqui no SBT. Você que está do outro lado, um grande beijo para você que está acompanhando o programa. Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. Todos vocês que estão acompanhando o programa da Comunidade, muito obrigada pela audiência. Hoje, a gente começa essa Semana da Mulher. Semana tão especial que comemora o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Dia 9 é o Dia Internacional da Minha Mulher, da mulher da minha casa, que é a minha mamita, que vai fazer aniversário. E dia 8 é o dia de todas as mulheres. Desde já a gente já vai logo parabenizando que a semana vai ser especial. Uma semana com decisões, uma semana com escolhas e, principalmente, uma semana em que você vai resolver ser feliz. Todos os dias. A gente sempre diz assim, só por hoje, né? Só hoje eu vou resolver ser feliz, eu não vou aceitar desaforo. Se o marido em casa está querendo gritar contigo, não aceita. Sai de casa, põe ele para fora, dá um jeito. Nada de engolir sapo, porque sapo é indigesto. Sapo é indigesto. E sapo, sendo indigesto, fica acumulando no estômago, dá aquele mal-estar. Então, nada de engolir sapo, tá, minha gente? Ninguém é chinês para comer sapo aqui, né? A gente não é chinês para comer sapo. Na China, comem sapo. Lá na Índia, comem sapo. Aqui, não. Ninguém vai fazer isso, não. Na Índia, não. Em Bangkok, comem sapo. Aqui, não. Ninguém vai fazer isso, não. Olha, gente. Na Índia, ninguém come nada que seja de origem animal, né? A pessoa é vegetariana. Sou muito favorável, vou falar isso. 10,54, você que está aí do outro lado, quer adoçar a vida? Mostra esse bolo pudim da vovó Tereza. Pode ser esse daí também, não tem problema não, viu, minha gente? Olha esse bolo confete, bolo de doce de leite com cobertura de morango. Tudo isso, você encontra esse aqui, é o bolo fit de banana, com canela e granola em cima. Bolo de festa junina. Tudo isso lá no bolo da vovó Tereza, que fica no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Hum, vocês precisam sentir o cheiro caramelizado desse bolo pudim, minha gente. O que é isso? Está aqui para você. Você que é telespectador do programa da comunidade, quer participar do programa de hoje, pode levar esse bolo para casa. Tem que ligar 3307-3950 e dizer para a Ingrid, Guinde, Guinde Espetinho, eu quero participar do nosso agora premiado de hoje, tá? E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Ok? Repita! Bolo da vovó Tereza. Um grande beijo para o seu salustiano e para a dona Verônica, que ficam lá no Parque 10, no Parque das Laranjeiras. Pense nesse bolo de chocolate, minha gente. Olha o meu bolo de limão! Eu adoro esse bolo de limão. Esse é o bolo de limão dos sonhos. Esse é o Naked Cake. Porque esse aí é uma torta de chocolate, se eu não me engano. É uma torta sonho de valsa. Porque assim, dentro é o sonho de valsa, é o prestígio. Do lado de fora, seu salustiano e a Verônica, eles fazem toda uma mudança, assim, do bolo poder ficar diferente, tá? Negócio de bolo de chocolate com cara de chocolate, não. É bolo de chocolate com cobertura de verdinha, de limão e tal. Fica uma delícia. 10 horas e 55 minutos. Você que tem do outro lado, ligando para a gente, já participando aqui do programa, já contando e fazendo a sua denúncia pelo nosso 3307-8950, nós temos destaque hoje aqui das informações do fim de semana, principalmente. O corpo de um homem é encontrado enterrado com as mãos e os pés amarrados em um matagal, na zona norte de Manaus. O caseiro foi andar para colher fruta e encontrou os pés do homem para o lado de fora. Olha só. A polícia está investigando para saber quem era o homem antes de mais nada, tentar identificar esse homem e as circunstâncias dessa morte que a gente vai acompanhar hoje aqui no programa da comunidade. São 10 horas e 56 minutos. Tem mais homicídio, infelizmente. A gente vai trazer também para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, denúncia também aqui, mais uma ação da polícia. Quase 15 quilos de skunk na capital são apreendidos e duas pessoas são presas. Uma adolescente também é apreendida. A gente já trouxe essa semana passada vários quilos de tropecentes sendo apreendidos. Operação conjunta com a Secretaria de Inteligência e a Secretaria de Segurança e a gente vai trazer hoje mais uma dessas ações. Vamos trazer também três pessoas que são executadas com mais de 10 tiros em menos de 24 horas aqui na capital. Uma das vítimas, um empresário. A polícia suspeita que os crimes tenham ligação com o tráfico de drogas. Mais uma vez, crimes assim, de execução, crimes violentos, são crimes que têm envolvimento com o tráfico de drogas. Minha gente, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Crimes com essas características, vários tiros, pessoas muito próximas uma da outra. É, infelizmente, envolvimento com o tráfico de drogas. A gente também vai trazer a denúncia da comunidade que vem lá do João Paulo, do Jorge Teixeira. O Juscelio Paiva foi lá conferir a situação de um barranco e com as chuvas, os moradores ficam desesperados, em pânico e hoje, por sinal, está chovendo na cidade desde cedo. E ele vai trazer para a gente a denúncia da comunidade, dessas pessoas que vivem em áreas de risco. Áreas estas mapeadas desde 2014. Áreas estas que, inclusive, já chegaram a matar pessoas. A gente traz aí para você, relembra o caso de uma criança que morreu soterrada e três pessoas da mesma família, duas filhas e uma mãe, que também morreram soterradas lá no Santo Telvina e a criança morreu no Zumbi. A gente vai trazer essa denúncia para você que está acompanhando o programa da comunidade. E vamos trazer também festa. Fim de semana teve comemoração de 61 anos do município de Altazes. O Jackson Salvaterra preparou uma matéria muito especial para que a gente conheça um pouco mais desse município que faz parte da região metropolitana da cidade. É fundamental no queijo, na produção de queijo, na importação de queijo, na exportação de queijo aqui para a capital. Não precisa ser assim que a gente diz que é exportação, mas traz aqui o queijo do interior aqui para a nossa capital. e inclusive para outros municípios do interior. Leite, doce de leite, queijo, tudo isso é fabricado lá em Altazes. A gente vai trazer para você também outros traços, outras características da economia lá de Altazes que também fazem a diferença no nosso estado. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, são 10 horas e 59 minutos. O programa da comunidade desta segunda, a gente aqui já está no ar com você. Gente, olha só, nesse domingo o corpo de um homem foi encontrado com os pés para fora de uma cova rasa e ele estava com os pés e mãos amarrados. É destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela. Os moradores encontraram corpo quando colhiam Tucumã neste terreno na Comunidade Nobre, no Santa Etelvina. Só vi o carro de polícia chegando. Eu entrei aí dentro aí, mas eu não vi nada. O homem pensou, não, o carro de polícia chegou, chegou outro carro da polícia. Pensei que não apareceu, acho que o dos donos aí, e falou que tinha um corpo aí dentro, já morto aí. O homem estava enterrado e com apenas os pés para fora da terra. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o corpo. O homem estava com a boca e as mãos amarradas. Uma cápsula de pistola calibre .40 também foi encontrada no local e foi recolhida para ser periciada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado. E a delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga mais dois casos que aconteceram na noite do último sábado. Um deles foi no Santo Inês, na zona leste da capital. O mototaxista, Tadeu Nazareno Castro, foi executado com sete tiros. Segundo a polícia, o homem foi morto depois de denunciar o tráfico de drogas na área. Olha só, olha só que tragédia. Dois crimes, dois crimes bárbaros, porque morte sempre é uma tragédia. E a gente traz para você aí esse corpo que foi encontrado, enterrado, com os pés para fora. Depois que a gente olha a cova, a gente percebe que talvez as pessoas tenham deixado o pé para fora para identificar, para saber que ali tinha um corpo, sei lá, para a pessoa ser resgatada, para o corpo ser resgatado, para poder ser enterrado pela família. Não se sabe. A polícia vai investigar as circunstâncias desse homicídio, saber a motivação, identificar quem é a pessoa, antes de mais nada, né? Para poder se identificar, para que se tente chegar à autoria dessa morte. Mas a gente vê aí que é um caso claro de execução, um desova de corpo ali no Tarumã, e infelizmente essa pessoa aí vai ser identificada, mas a família não tem outro tempo que fazer a não ser enterrar o seu morto. Tráfico de drogas é isso que acontece. O tráfico de drogas dizima a família, destrói as pessoas, e às vezes destrói aos pouquinhos, porque com o uso de entorpecente entre jovens e adolescentes, entre as crianças, os menores de idade, a família toda vai sendo destruída aos poucos. E às vezes destrói de uma vez só, quando é o caso que acontece de execuções, e a gente vai trazer ainda os três casos de execuções que a polícia já no primeiro momento suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Um outro caso que a gente acompanhou na reportagem do Juscelio Paiva foi a execução do mototaxista com sete tiros. É aquilo que eu digo para você, gente. Se você quer denunciar o tráfico de drogas, fique calado, denuncie no 181, fique, faça, deixe que a polícia resolva esse problema. Ficar vociferando aí, dizendo aí aos quatro ventos, olha aqui, eu vou denunciar o tráfico de drogas, eu vou denunciar o tráfico de drogas, eu vou reclamar, vou chamar a polícia porque você está fazendo tráfico de drogas aqui na frente da minha casa. Isso é pedir para morrer. É pedir para morrer. Porque vai vir os traficantes que ficam se matando entre si, eles se matam. Imagina se ele não vai matar o pai de família, se ele não vai matar aquela pessoa que está ali tentando evitar que o tráfico de drogas entre na sua casa. Está aqui. A suspeita é que esse mototaxista tenha denunciado o tráfico de drogas e por causa disso ele acabou morrendo. Todas as vezes que a gente fala de tráfico de drogas, eu não esqueço de mencionar a situação do pai que estava chegando à casa dele, aqui na Compensa, aqui na Avenida Brasil, aqui na rua na Avenida Brasil, chegando à casa dele, encontrou um grupo de homens lá vendendo droga na frente da casa. Ele vinha chegando com o filho dele de três anos de idade, tirou, óbvio, tirou os homens da frente da casa dele, porque qual é o pai de família com a criança dentro de casa que vai querer que a frente da casa vire uma boca de fumo? Que a frente da casa vire um ponto de venda de drogas? Qual é o pai que vai querer? Ele foi lá, expulsou todo mundo, em retaliação, os três voltaram minutos depois, armados até o dente, e atiraram contra a casa do homem. Sabe qual foi o balanço desse atentado? A criança morreu. A criança de três anos. Acabou morrendo. Os três homens foram presos, horas depois, porque a polícia sempre atua com muita rapidez, a gente sempre vê um resultado muito rápido dessa, da atuação da polícia, e a polícia rapidamente prendeu os três, e um deles foi morto na prisão, com requinte de crueldade, teve os braços quebrados, porque matou a criança. Às vezes, lá no meio deles, essa sujeirada toda, às vezes, nessa sujeirada toda, a gente não encontra alguém com dignidade, e que não aceita esse tipo de coisa, porque a criança de três anos não tinha nada a ver com essa história. É droga. Droga é uma coisa horrorosa. A droga é uma desgraça. E quando a polícia apreende droga, aí é que a gente fica feliz da vida. Porque apreendendo droga é menos desgraça que chega às famílias amazonenses, às famílias monauíse. É menos desgraça. Acabou. A polícia apreendeu quase 15 quilos de skunk aqui na capital. Duas pessoas foram presas, e uma menor apreendida, uma adolescente apreendida. A Priscila foi fazer essa apuração, e vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela. Priscila. As prisões foram feitas neste sábado pelas polícias civil e federal. Ulisses Maquiné dos Santos, de 33 anos, e uma adolescente, de 16, foram surpreendidos em uma blitz policial no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. O Ulisses já apresentou uma CNH, que verificamos de imediato que era uma CNH falsa. Já é um conhecido traficante de drogas da área da Compensa, já foi preso por tráfico de drogas, por homicídio, e também por porte ilegal de arma de fogo. Os 4,5 kg de skunk, a balança de precisão, o revólver e o dinheiro, seriam levados para a zona norte da capital. Eles iam se mudar para o Manor, para começar a fazer ali a venda de droga naquele local. Ulisses é foragido do semiaberto. Agora vai ser indiciado também por uso de documento falso, receptação e corrupção de menor. A outra prisão foi no aeroporto de Manaus, uma jovem de 19 anos, que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal. Com ela, foram encontrados 10 kg de skunk em uma mala de roupas. De acordo com a Polícia Federal, a mulher disse em depoimento que levaria droga para Recife. O pagamento dela por transportar o entorpecente seria de 5 mil reais. Essa já é a quinta prisão em menos de um mês aqui no aeroporto de Manaus. Ao todo, já são 110 kg de drogas apreendidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF em tentativas de embarques em voos nacionais. Todas com destino ao Nordeste. A suspeita presa na madrugada deste sábado vai responder por tráfico de drogas. Minha gente... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não sei o que está acontecendo na cabeça dessas pessoas. Porque não é possível que está vendo que a Polícia Federal está prendendo gente que as fiscalizações do aeroporto não deixam passar e ainda insistem em ir para lá tentar passar com droga para o Nordeste. Aquelas duas malas que você viu ainda há pouco ali as duas malas abertas assim no chão eram aquelas malas que estavam indo para Fortaleza. As duas mulheres estavam levando cerca de 20 kg cada uma cerca de 10 kg cada uma eram 20 kg no total e estavam indo para Fortaleza. Agora, quando a gente vê aqui uma jovem de 19 anos não tem nada na cabeça ainda, né? Não sabe nem o que vai fazer da vida. Às vezes não sabe nem que faculdade que vai escolher e aí já se mete numa enrascada dessa. 19 anos e já vai responder por tráfico de entorpecente. Olha só que tragédia para a família, né? Que tristeza para a família toda. Agora as outras mulheres que foram levadas que foram presas na hora ali na Polícia Federal pela Polícia Federal com denúncia da ROCAM é bom que se diga a ROCAM recebeu uma denúncia anônima se dirigiu até o aeroporto comunicou o pessoal lá da do aeroporto da Polícia Federal lá do aeroporto que havia suspeito eles foram fazer a fiscalização na mala das duas mulheres e descobriram que elas estavam indo com drogas para Fortaleza. Essas duas, quando a gente olha a cara ela vê que são duas das duas velhas já, né? Digo velha não porque é idosa velha porque já sabe o que é da vida e já sabe com as suas escolhas que tem que fazer da vida não é uma menina de 19 anos como essa que a gente está trazendo aqui porque não adianta você que tem do outro lado vir dizer ah, sabe muito bem o que está fazendo não sabe, não tem noção com 19 anos você não tem ainda a noção que tem que se ter dos perigos desse mundo com 19 anos você ainda se apaixona pelo primeiro canalha que te passa a mão na cabeça é assim que funciona aí é ludibriada é enganada às vezes se faz passar e acha que ah, eu quero um sapato bonitinho eu quero um sapato novo quero viajar quero conhecer o Nordeste ah, se você levar essa droga para mim, você conhece e infelizmente acaba sendo presa e esse foi o balanço que você pôde acompanhar aí do fim de semana mais uma adolescente mais uma jovem 19 anos não é menor de idade foi presa por causa das drogas a gente continua aqui com o nosso programa da comunidade trazendo as informações do fim de semana vamos trazer esse agora olha, um homem de 24 anos morreu afogado nesse domingo na comunidade Jefferson Pérez no Tarumã Zona Oeste da capital segundo testemunhas a vítima estava em uma canoa com um adolescente de 14 anos os dois se desequilibraram a embarcação virou o adolescente de 14 anos conseguiu se agarrar a uma árvore já o homem identificado como Afrânio foi se distanciando da margem ele não sabia nadar e infelizmente ele acabou se afogando o corpo dele foi encontrado por mergulhadores do corpo de bombeiros horas depois e foi levado ao Instituto Médico Legal infelizmente olha aí né agora é muito é muito é como o Ivan Nascimento está falando aqui no meu ouvido como é que uma pessoa que não sabe nadar vai lá atrás pega uma canoa sem um colete não sei se é algum ribeirinho se é alguém que mora ali na beirada ali do rio não sei mas pegar uma canoa e principalmente se desequilibraram porque estavam brincando estavam fazendo graça dentro da canoa e aí acabou morrendo afogada a pessoa morreu afogada o homem morreu afogado é uma tristeza viu minha gente 11 horas e 10 minutos esse foi um pequeno balanço aí do que a gente trouxe no fim de semana mas tem mais daqui a pouquinho depois do intervalo a gente vai mas volta não sai daí não 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 sai daí não sai daí não